Não bati ela não, eu vi ela com o outro, ela foi me trair, sou ela. Tava beijando o outro? Tava beijando o outro na minha frente, sou ela. Tava beijando a minha frente, sou ela. E tu gosta dela, é? Conhece o cara lá, conhece? Conhece, é o tal de Mandrake, sou. Vamos? Tal de Mandrake, um gordão feio. Feio é feio, ó. Rapaz, ela tá te traindo com o Caba mais feio do que tu. Mais feio do que eu. Será que o Caba tem dinheiro? Rapaz, esse cara aí. Ele tem dinheiro e tem moto, sou eu, mas... E tu não tem moto, não? Bonito, eu não tenho nada, eu só tenho uma porra de Deus. Só o amor vai dar pra ela. Desse jeito aí. Aí é complicado, né? Noite deste sábado, a equipe da polícia militar Chegando aqui na delegacia, 16ª Delegacia Regional de Bacabal Segundo informações, uma pessoa está vindo conduzida Diretamente da Terra do Sol Essas são as primeiras informações E a nossa equipe de reportagem acompanha, nesse momento A força tática, né? 15º Batalhão da Polícia Militar E, segundo informações, tem uma pessoa vindo conduzida aí, né? E nós vamos saber mais detalhes do que teria acontecido O que foi que aconteceu A equipe do Esquadrão Águia já chegou aqui mais cedo Que foi o... Que fez a prisão no local E solicitou aí a equipe da viatura, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos lá, tá aí, tá chorando Nesse momento Tá chegando aqui chorando, né rapaz? Nós vamos saber já já detalhes sobre Essa apresentação aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal Polícia Militar, trabalhando na noite deste sábado Vamos saber o que aconteceu com esse jovem Que agora vai ficar nas paredes das lamentações Aqui da 16ª Delegacia Regional de Bacabal A mulher falou, acho que tu bateu nela Não foi, mas não bate nela Não é quem manda me traindo, senhor Ah, ela te traiu Me traiu por um bocado de macho aí, senhor Ixi, rapaz Confusão Chegou a agredir ela? Chegou? Não bati ela não, senhor Eu vi ela com o outro Ela foi me trair, senhor Tá arrabejando o outro Tá arrabejando também a frente, senhor E tu gosta dela, hein? Eu gosto dela, mas daí não... Chief, tu não perdoa Nossa, mas eu não tenho nada a falar, não Eu só queria... Pô, eu sou de menor, eu tenho só 16 anos Eu não queria eu morrer, não Quanto tempo tem, Guedes? Tá com medo de morrer, é? Tá casado, moço Tá com medo de morrer, é? Falou aí Se morrer, moço Já conhece o meu chefe dele Tá aí, ó, meu Quatro minutos Tá conseguindo, não tem? Agora, como é que tu vê essa situação, filho? O meu olho é só pra gente entender Como é que é que é a situação? Desceu aí pro cara de teu olho aí Isso aí de pimenta Usou alguma coisa hoje? Não Bebeu, nada não? Como é que tu chegou a agredir lá? Tu chegou a agredir ela? Tá aqui, rapaz Olha a situação, né, gente? Tu batendo nela, Luiz? Que a mulher não pegou a mulher? O outro, ele ama a mulher Foi lá na terra do sol que ela tava gordo Foi? Tu conhece o cara lá? Conhece? Conheço, é o tal de Mandrax Como? Tal de Mandrax com gordão feio Feio é feio, ó Rapaz, ela tá com o caba mais feio que tu Mais beijo que eu Será que o caba tem dinheiro? Rapaz, esse cara aí Ele tem dinheiro e tem moto Mas pra ser bonito Eu não tenho nada Só tem um porra de Deus Só o amor vai dar pra ela Desse jeito aí Aí é complicado, né, Luiz? É, mas tá de boa, suave Como é que é teu nome? A Zeca, o outro cara dele Tu bateu nela? Não Não bateu não, né? Não chegou a agredir ela não? De jeito nenhum Não, não, não Deus é mais Deus sabe, Deus sabe Mas tu ameaçou ela por quê? Não ameaçou ela não Deus sabe Deus sabe Deus sabe, né? Mas tu ficou nervoso lá na hora, não foi? Porque a gente não fica, né? Fica nervoso A mulher com o outro, né? Não, daí é pai demais Não gosta de negócio de mandar Pô, a sabia que ela era extraindo? Sabia, desde faz tempo Negócio de Instagram Tem mais de mil seguidores, sabe? Aí hoje pegou ela Aí hoje Ela é famosa na rede social lá, é? É famosa de pegar macho aí, Mandeca Iiiiih Mandeca, Mandeca, Mandeca Não tem filhos mais, hein? Ela namora com o tal de Finado William Ela namora o Defe contigo? O negócio de namorando O negócio de matou o Marcelo O pai, o marido é que matou o Marcelo Aaaaaaah O tal de William Aí tu tem que abrir o... Ou tu tem que largar ela de pano Aí agora tu foi preso, ela ficou lá com o outro? Ficou lá com o outro, lá dentro da casa dela agora, tu Iiiiih Aí por isso tu agrediu ela Tomou teu lugar? Não bate a cabeça aí não Não vai terminar de quebrar Ela tá tudo quebrada aí Vai entrar aí dentro de um É E ainda mais agora O que a mulher te deu Aí o complica mais Aí tu foi lá na casa dela Tu tomou ele lá, tu bateu nele também? Não, ela tá lá na casa dela Aquela que ela pagou o aluguel lá Ah, ele tá lá mesmo também Ah, ela pagou o aluguel Ah Aí o que foi que disse pra ela lá? O que foi? Ah, bom de nada Se ela quiser voltar pra ti, tu quer de novo? Não, seu Deus é mais Se eu caço aí Eu caço ainda mais não É terra do sol A gente chegou no local lá As irmãs dele informou Que realmente, de fato, ele agrediu a companheira dele E ele tava dentro de casa Quando a irmã dele chamou ele, ele veio Normal, só que bastante agressivo, bastante alterado Não sei se ele tá sob efeito de alguma coisa Aí foi necessário usar um instrumento aí de menor potencial ofensivo aí O spray de pimento Pra conter ele e algemar Ele chegou a relatar que tava a revolta dele Parece que a mulher teria... tava com o outro lá As irmãs dele lá relatam que ele tem aquele ciúme doentio, né, da mulher Ciúme doentio, eu entendi Diz que... ela diz que não procede As irmãs também confirmaram a versão dela Ah, esquece Deve estar sob efeito de alguma coisa aí De algum entorpecente? Oi? Deus, algum entorpecente? Ele não informou não, mas aparentemente parece que sim Pra evitar qualquer situação mais complicada, melhor condução É, conformando a lei, né? A gente tem que fazer como manda a lei É menor de idade? Ele não mostrou nenhum documento, mas tá afirmando ser menor Então, pra gente, vai fazer como normal Ele não apresentou nenhum documento Aí, acabou o Paiva Nesse momento aqui falando com a nossa equipe de reportagem E essa confusão aconteceu Lá na Terra do Sol, né? E você acompanha aí, rapaz, o jovem aí Ele tava resistindo, né? E também muito agressivo Então a equipe da Polícia Militar Teve que usar o spray de pimenta Para poder conter o mesmo E agora ele fica à disposição aqui Da Polícia Judiciária E agora ele fica à disposição aqui